O objetivo principal da manifestação de hoje foi chamar a atenção do Ministério da Educação com relação à verba destinada ao Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES. Os estudantes estão preocupados, pois dos R$ 730 milhões destinados às universidades federais do Brasil, apenas R$ 4.960.000 chegaram à Unifal, que atende as cidades de Poços de Caldas, Alfenas e Varginha. Esses R$ 730 milhões é dividido para todas as faculdades federais do Brasil, ou seja, todos estão passando por esse problema. Falta de recurso financeiro para que os estudantes possam permanecer decentemente na faculdade sem ter o seu rendimento acadêmico comprometido. Nós estamos reivindicando o maior repasse para o fundo assistencial, esse fundo assistencial que gera a bolsa, que dá a bolsa para os alunos de baixa renda, os alunos que ganham até 1,5 salário mínimo em casa. Esses alunos que precisam da bolsa, houve uma maior demanda de pessoas e a bolsa hoje é insuficiente. Dependem desta ajuda cerca de 1.740 alunos. Tem aluno que recebia até o semestre passado R$ 600 por mês para permanecer aqui. Hoje está recebendo R$ 200, outros estão recebendo apenas R$ 80 por mês. Com R$ 80 não é suficiente para permanecer aqui. R$ 80 por mês não é suficiente nem mesmo para vir de ônibus para a faculdade. Além da reivindicação da bolsa auxílio, outras como o preço do restaurante e o funcionamento da Xerox são exigências dos estudantes. O preço da alimentação é fora do padrão, está R$ 7,50 hoje um almoço, um jantar, então inviabiliza o aluno. Existe uma questão da Xerox que não fica o dia inteiro, nós queremos uma nova licitação para que venha o pessoal da Xerox que é o dia inteiro com a gente. A gente quer melhorias na biblioteca, maior quantidade de livros, maior espaço e queremos um centro de convivência para os alunos. Para este professor, a ação é positiva, desde que a pauta esteja de forma clara. Eu sempre fico muito preocupado quando tem certas reivindicações que não são possíveis de ser alcançadas. Qualidade de ensino, por exemplo, todo mundo quer, mas isso leva para um assunto que tem muitas questões que envolve e a princípio a curto prazo isso sempre fica prejudicado na questão do cumprimento dessa meta. A manifestação pela manhã contou com aproximadamente 150 alunos e se estenderá até as 10 horas da noite com assembleias, apresentações culturais, entre outros. Os alunos se mostram preocupados com as situações e buscam melhorias. A gente vive num ambiente universitário, mas nós não somos robôs, nós somos seres humanos, queremos os nossos direitos para viver a vida universitária de forma intensa. Acho que isso é muito importante para a gente conseguir mudar as coisas aqui na universidade. Acho que o povo precisa estar mais unido para conseguir essa reivindicação.